Essencial em relação às crianças dentro de casa em tempo de combate ao coronavírus. Elas não podem ter acesso ao álcool tão usado agora para a proteção das mãos. Camila, isso é importante, hein? Importante e perigoso, né? O importante é esse alerta que a gente está fazendo aqui. Isso porque o líquido é altamente inflamável e pode, claro, provocar acidentes com queimaduras graves. São muitos tipos de álcool que a Miúcha tem em casa. Eu tenho esse álcool aqui que é de eucalipto. Eu tenho esse álcool aqui. Eu tenho esse outro aqui, que ele é um produto à base de álcool 70. E tenho o álcool 70 mesmo, puro. É esse daqui. Eu uso bastante. Para o meu trabalho eu uso bastante. Tem que ser o líquido porque ele evapora mais rápido. Porque o in gel ele não evapora. E a unha da cliente pode ficar molhada. Que é onde pode acontecer de entrar algum fungo, alguma coisa. Então é perigoso. Miúcha é manicure. E precisa ficar atenta com esse tipo de produto por causa do filho dela, o Henrique, de 3 anos. É uma casinha? Conversamos com ela por videoconferência para saber como é ter essa combinação de risco em casa. Criança e álcool líquido. O Henrique é muito agitado? Fica... Te dá trabalho em casa? Nossa, é demais. Ele é bem agitado. Ele mexe em tudo. Mas nessa parte de produto de limpeza, não. Porque as regras aqui em casa são para ser seguidas, né? Então a parte da lavanderia as crianças não têm permissão para entrar. Essa preocupação que já existe com quem usa rotineiramente o álcool 70 na forma líquida deve aumentar agora com a liberação pela Anvisa da venda desse produto pelos supermercados. Ao contrário do álcool em gel, o líquido é altamente inflamável. E ao alcance das crianças pode trazer consequências muito sérias. Ainda mais agora em período de isolamento em que elas ficam o tempo inteiro em casa. Entre 2008 e 2018, mais de 3 mil crianças morreram no país vítimas de queimaduras, segundo a ONG Criança Segura. E quase 221 mil foram hospitalizadas. É a segunda principal causa de internações no país depois das quedas. A gerente executiva da ONG teme um aumento nesse tipo de acidente. E num cenário de hospitais superlotados por causa da pandemia de Covid-19, pode haver dificuldade no atendimento às vítimas. Especialmente para criança que tem a pele mais fina e é muito mais sensível, tem o corpo todo muito mais sensível, uma queimadura com uma criança tende a ser até muito mais grave do que com um adulto. E aí você vai chegar com uma criança para ser internada numa situação em que os leitos estarão ocupados com a pandemia. Segundo a ONG, o uso desse álcool deve ser limitado. Se for imprescindível, não tiver outra opção, que recomendação você dá para esses pais não botarem em risco a vida dos filhos? Que esse uso seja feito só fora de casa, então que eles não tenham nem armazenem esse produto em casa e caso tenha que levar um pequeno frasco, que seja fracionado no mínimo possível. E se tiver que guardar em casa, que seja em locais muito seguros. Como a gente faz com os produtos de limpeza, com os medicamentos, então tem que ter o mesmo cuidado, porque ele é um produto que pode causar queimadura e que pode causar intoxicação. Então a gente tem que manipular com bastante atenção, bastante cuidado e deixar longe do alcance das crianças. Esse cuidado a Miúcha já tem. Ela mostra para a gente onde guarda o álcool. Olha, esse armário aqui, acho que ele tem mais ou menos um metro e meio de altura. Aqui eu tenho vários produtos de limpeza, mas o álcool fica aqui, ó, guardadinho. Não tem como o Henrique alcançar esse armário aí não, né? Não, não tem como ele alcançar. Para reforçar, ela ainda ensinou que aqui não tem nada para ele. Fala para a mamãe. O que é essas coisas aqui? Não dá, mamãe. Para higienizar as mãos, só álcool gel. E ainda assim, bem limitado. Quando a gente chega da rua, alguma coisa, já passa o álcool que ele fica bem na porta de casa, do lado de fora. A gente passa o álcool, aí entrou, já vai lavar a mão com água e sabão. Está dando super certo, todo mundo higienizando direitinho. Não estou tendo problema com isso.